Por causa da Copa do Mundo, o número de estrangeiros circulando pelo Brasil vai ser grande. Vantagem para o turismo e para a economia, mas tem um problema. O risco de transmissão de doenças também aumenta. 300 mil estrangeiros devem passar pelos aeroportos do Brasil durante a Copa. Serão 32 seleções, povos vindos de cinco continentes. Junto com a alegria, a garra e a vontade de vibrar, os torcedores de todo o mundo que tem como destino o Brasil nesta Copa do Mundo podem trazer com eles doenças que já foram controladas ou até mesmo erradicadas no país do futebol. O mesmo cuidado que a gente tem que ter para sair do país, eles teriam também que ter esse cuidado para entrar no Brasil. Estou com as vacinas em dia. Tem certeza? Acho que sim. Para os infectologistas, esta realmente é uma boa hora para colocar as vacinas em dia. O momento da Copa seria o momento da transmissão da doença. A doença vai aparecer depois desse período, que é o período de incubação da doença. Entre as vacinas recomendadas estão a da febre amarela e do sarampo, disponíveis de graça nos postos de saúde. Quem tem até 29 anos também pode se imunizar contra a hepatite B. Para as crianças, são recomendadas as vacinas contra a polio e a meningite. Por causa do inverno, é importante ainda se vacinar contra a gripe. Mas quem visitar o Brasil também corre riscos. Os estrangeiros podem voltar para casa, principalmente com doenças de pele, e as transmitidas por mosquitos como malária e a dengue. A dengue está em uma situação epidêmica ou endêmica. Isso significa que um número muito grande de pessoas está contraindo a doença e um mosquito que porta o vírus também está circulando livremente. Eu ficaria mais preocupado se eu estivesse vindo para cá. O grande problema é que, a exemplo da dengue, nem todas as doenças têm vacina. Caso do ebola, que se espalhou pela África. E de um coronavírus, que matou quase 170 pessoas na Arábia Saudita e já tem casos registrados em países da Europa e nos Estados Unidos. Neste caso, a palavrinha mágica é vigilância. Saber se esta pessoa teve ou não contato com outra pessoa doente ou se esteve num desses locais onde há ocorrência dessas doenças.